O meu recado vai pra você, mulher. Olha só que legal. Que tal se tornar uma revendedora Avon? Você sabe que a Avon é uma marca de sucesso, mundialmente conhecida, e todo mundo consome, todo mundo compra a Avon. Que tal você se tornar uma revendedora? É dinheiro extra, é uma complementação bem legal na sua família, pra sua casa. Então aproveite, agora é a hora. E olha, você se tornando uma revendedora, você fazendo um cadastro de revendedora, você já leva pra casa essa panela elétrica de fazer arroz. Se você já é revendedora e você tem uma amiga e indicar a sua amiga, você e a sua amiga podem ganhar também a panela elétrica de fazer arroz. Olha que legal. E ainda você vai poder revender um dos produtos de maior sucesso no mundo. Gostou? Então tá na hora de fazer o seu cadastro. Marca aí. WhatsApp, você pode ligar 18981532002 ou 991172230. Tá na hora de se tornar uma revendedora Avon, mundialmente conhecida a marca e produtos de primeira linha. A hora é agora. Aproveita.